Música Se existe uma cultura ao alcance de todos, incluindo microprodutores urbanos, é o maracujá. Fruta nativa, com diversas espécies originárias de matas e de cerrados, o maracujá pode ser plantado tanto em estufas como no fundo de quintal, permitindo o aumento gradual da área plantada e o incremento da produtividade com os rendimentos da própria cultura. A produtividade média nacional hoje é de 15 toneladas por hectare ano, mas pode triplicar, superando 45 toneladas por hectare ano, com o uso de cultivares geneticamente melhoradas, podas adequadas, condução correta do maracujazeiro em cortina, ferte irrigação por gotejamento e polinização manual. As cultivares disponíveis, como a Pérola do Cerrado, desenvolvida pela Embrapa, são altamente resistentes a doenças como viroses, bacterioses e fusariose. Quando cultivado em estufas peladas, o maracujá ainda fica protegido contra insetos praga e contra a variabilidade de temperaturas, produzindo frutos lisos e sem queimaduras. Em muitos casos, é possível cultivar maracujá consorciado com hortaliças como pimentão e abobrinha. Para falar mais sobre a sustentabilidade na produção de maracujá, no programa de hoje, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o produtor Geraldo Magela Contígio, extensionista da Emater Distrito Federal. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E nós trazemos aqui exemplos, não só uma discussão teórica de sustentabilidade, mas pessoas que, com a inovação, com o trabalho, trazem progresso, sustentabilidade para a nossa agropecuária. E o maracujá é uma cultura ainda pouco conhecida por muita gente. Na cidade, a gente conhece o suco, não é? Às vezes conhece a fruta, o sorvete, mas não tem ideia de tudo que está por trás. É um mundo muito grande esse do maracujá. E hoje nós vamos penetrar nele, graças à presença aqui conosco, do Geraldo Magela, ele que é lá da Emater e sabe tudo sobre o maracujá e também de como os pequenos agricultores trabalham com isso. Bem-vindo ao Brasil Verde, Magela! Olá, Evaristo! É um prazer muito grande falar com você e muito obrigado por essa oportunidade. Nós aqui temos que agradecer a você, a sua disponibilidade, sair aí do Brasil Central, né? E vamos comunicar um pouco a sua experiência para todos. Mas, Magela, antes de a gente entrar, assim, falando do maracujá, né? E que são muitos maracujás, inclusive, né? Você podia contar um pouco para nós a sua história? Você não nasceu embaixo de um pé de maracujá, não, né? Você deve ter uma história aí para contar e as pessoas gostam de entender a sua experiência. Bom, com certeza não. Eu sou mineiro, né? Sou do interior de Minas Gerais, sou filho de agricultor, que naquela época era chamado de lavrador. E, naquela época, lá em Minas Gerais, a gente, como tinha pouco recurso, normalmente, a gente somente, a família, os pais, tinham o compromisso de dar até o segundo grau, o ensino médio para os filhos. Comigo, com 15 anos, eu saí de casa para ir para um colégio agrícola, na época, funcionando como colégio interno, onde eu fiquei até os 17 anos. E, saindo do colégio agrícola, eu vim para Brasília e aqui permaneço até hoje, né? Hoje, eu me sinto um brasiliense, porque aqui eu criei minha família, meus filhos e aqui estou até hoje, né? Em 82, eu fiz, na época, era um processo seletivo para a EMATER-DF e tive a honra de trabalhar nessa instituição, né? Onde eu passei esses 38 anos e ainda pretendo ficar mais algum tempo. E o maracujá, na verdade, eu vim conhecer o maracujá aqui em Brasília, né? Porque, naquela época, o maracujá ainda era um fruto pouco conhecido. Então, a minha mãe chega a dizer que quem levou o maracujá lá para a minha cidade, no interior de Minas, foi o meu pai que conheceu aqui em Brasília e acabou levando para lá. Então, eu vim ter contato com o maracujá já aqui no Distrito Federal. Certo. Agora, você, só para quem está nos ouvindo, as pessoas ouvem muito da Embrapa, né? Da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aí, atrás de você, está escrito EMATER. Você disse que você foi para a EMATER. EMATER quer dizer o quê? Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural. O que é a EMATER? Uma palavrinha para as pessoas entenderem bem. Onde é que você foi trabalhar? Qual que era o seu trabalho na EMATER? Sim, a EMATER, como você falou, é Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu costumo dizer que a EMATER é responsável por tudo o que leva ao desenvolvimento rural. Então, às vezes, as pessoas pensam que a EMATER é só para dar assistência na lavoura, para dar assistência nos animais, mas a gente acaba participando de toda a vida de uma comunidade. Então, tudo o que leva ao progresso, ao desenvolvimento sustentável para uma comunidade, passa pela EMATER-DF. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. E a gente tem tentado fazer isso da melhor forma possível. Isso que você falou é uma grande verdade, e eu confirmo aqui, porque eu também, nos meus 40 anos de Embrapa, já andei por todo o Brasil, trabalhei em todos os estados, e você vê que a Extensão Rural, a EMATER, além de levar tecnologia, inovação, ela ajuda na culinária, ela melhora o fogão, ela traz aquecimento, ela cuida da água, as mulheres trabalham com isso, beneficiamento de produto, realmente a EMATER ajuda no associativismo, organizar as pessoas. Então, ela é um elo para nós da Embrapa, da pesquisa, fundamental entre a pesquisa, a inovação e o produtor rural. Mas esse elo é mais do que instituição, são pessoas como você, que são essenciais para fazer isso. Essa semana mesmo, algumas semanas atrás, nós trouxemos aqui o exemplo de um maniveiro, de um produtor de maniva, que é extensionista também, e que é essencial para fazer a ponta entre a Embrapa e os produtores de mandioca. E como é que você entrou no Maracujá, na Extensão Rural? Conta aí um pouco para nós essa sua aventura, quando começou, como é que foi? Bom, na verdade, só reforçando isso que você falou, a gente tem um trabalho muito intenso em parceria com a Embrapa, e a gente percebe que esse tripé é muito importante. A Embrapa gerando a pesquisa, a EMATER, a Extensão Rural, levando isso até o produtor e o produtor aceitando essa tecnologia. Quando isso acontece, com certeza vai ter progresso e o produtor vai realmente ter sucesso na sua atividade. Bom, com relação ao Maracujá, a gente, logo que entrou na EMATER, lá em 82, começando a fazer o planejamento, um planejamento participativo, uma das demandas que surgiram dos agricultores, foi exatamente sobre cultivo de maracujá. E, na época, já tinha pouquíssimos produtores de maracujá aqui no Distrito Federal, e a gente teve a nossa obrigação, até mesmo para cumprir o planejamento e buscar atender os anseios dos produtores, de fazer uma visita a um produtor de maracujá. E o interessante é que, na época, eu não trabalhava aqui na EMATER aqui do Pipiripal, eu comecei a trabalhar aqui só em 87, e já em 83, 84, eu vim aqui no Pipiripal para trazer alguns produtores de outra região para conhecer a cultura do maracujá. Nessa época, eu nem sonhava em vir aqui para o Pipiripal, só vim parar aqui depois de 4 ou 5 anos, mas o primeiro contato meu com a cultura do maracujá, realmente, já foi aqui no Pipiripal, mesmo sem saber que depois eu viria para aqui para trabalhar com os produtores em geral, mas, em especial, os produtores de maracujá. E aqui, depois, já aqui no Pipiripal, a gente já, por volta do ano 99, 2000, a gente começou um trabalho buscando levar tecnologias para esses produtores, porque, na época, o nível tecnológico era muito baixo, os produtores achavam que a cultura do maracujá era uma cultura muito rústica e que era só plantar e colher. Então, a gente começou a trabalhar com esses agricultores orientando para que fizessem polinização manual. A produtividade de maracujá aqui naquela época era menos de 10 toneladas por hectare ano. Então, a gente começou com esse trabalho já naquela época de começar a levar a técnica de polinização manual e foi crescendo esse número de produtores, de agricultores, e até que, em 2009, nós, conversando com alguns produtores aqui da região, surgiu a ideia de a gente começar a organizar esses produtores. Então, em 2009, nós fizemos o primeiro encontro regional dos produtores de maracujá e, para nosso espanto, a gente esperava 40 produtores, 40 participantes, no máximo, e já nesse primeiro encontro, já deu 126 pessoas interessadas na cultura do maracujá. Então, nós tivemos que continuar com esses encontros, a gente tem feito esses encontros a cada dois anos, não fizemos no último ano em função da pandemia, mas a gente tem feito os encontros a cada dois anos, trazendo tecnologia, trazendo os colegas da Embrapa para mostrar o que tem de pesquisa, o que tem de novidade, e isso começou a atrair muitos produtores, muitos até professores e mesmo produtores de diversas regiões. Então, nós já tivemos aqui, nesse evento que seria um evento do Pipiripau, nós já tivemos pessoas de Rio Verde, já tivemos pessoas de Cristalina, já tivemos pessoas do estado de Minas Gerais e algumas cidades de Minas, como Paracatu, então, a gente percebeu que a cultura do maracujá é uma cultura que atrai muita gente. E, de 2009 para cá, a gente começou a trabalhar com uma série de novas tecnologias e que tem feito com que a cultura do maracujá aqui na região seja um destaque em termos de produção. Agora, Magela, o pessoal está nos ouvindo aqui, alguns talvez já viram um pé de maracujá, parece uma trepadeira, você planta até ornamental, ele tem uma flor muito bonita, uma flor que tem gente, a gente consegue ver lá os instrumentos da paixão de Cristo naquela flor, tanto que a família chama passiflorácea, a família das passifloras, da paixão, mas não é da paixão amorosa, é da paixão de Cristo, porque tem ali representado na própria flor os instrumentos, foram jesuítas que descreveram essa planta aqui das Américas pela primeira vez, mas você falou uma coisa aí só para as pessoas entenderem, quer dizer que não é o vento e falta inseto, o maracujá para ser polinizado ele é meio caprichoso, e o inseto para isso, que é uma mamangava, um inseto que não é tão abundante, falta polinização, e às vezes se você fizer tudo e não tiver polinização, não tem produção, e como é que poliniza com a mão? Pega assim com a mão, rapidinho, só para o pessoal ter uma ideia, muita gente deve estar ouvindo aqui pela primeira vez, que a gente vai polinizar manualmente uma planta, mas é isso. Pois é, Maristo, muitas pessoas não fazem ideia, mas aquele maracujá que está na gondola do supermercado, o produtor, na maioria dos casos, ele teve que polinizar, passar a mão flor por flor, por quê? Porque a flor do maracujá, como você falou, é uma flor muito bonita, e isso é uma flor grande, isso embeleza muito a planta, é uma flor bastante interessante, só que ela tem algumas particularidades, por quê? Porque como ela é uma flor grande, os insetos polinizadores, que polinizam as demais culturas, não conseguem fazer essa polinização da flor do maracujá. E tem algumas outras particularidades, no caso do maracujá, você precisa polinizar uma flor com o pólen de outra flor, porque ele é autoincompatível na maioria das espécies de maracujá, então, se você polinizar com o pólen da própria planta, você não vai ter fruto. Então, é por isso que muitas pessoas, até uma curiosidade, as pessoas às vezes me procuram muito, me ligam dizendo que tem um pé de maracujá no quintal, e esse pé de maracujá não produz, e realmente não vai produzir, ou vai produzir muito pouco, porque ele precisaria de pólen de outra planta para fazer a polinização de suas flores. Outra curiosidade é que a flor do maracujá, ela abre, geralmente, no período da tarde, e abre uma vez só na vida. Então, se essa flor abriu hoje e não foi polinizada, ela não vai abrir novamente para te dar outra oportunidade. Hoje à noite ela vai secar, e amanhã ela vai murchar, e amanhã ela vai secar e vai cair. Então, é como a mamangava que poliniza o maracujá, que é um inseto, um besorro, maior, que faz esse trabalho, hoje tem pouco desse besouro na natureza, e mesmo onde tem bastante esse besouro, ainda a eficiência dele não é 100%. Então, se deixar por conta da mamangava fazer essa polinização, você vai ter aí 12%, 14% de pegamento de frutos. Se você fizer isso manualmente, você consegue elevar esse pegamento de frutos para até 68%, 70%. E como é que é feito isso? O maracujá, na mesma flor, ele tem a parte feminina e a parte masculina. Então, ele tem as anteras, que é a parte masculina, onde fica o pólen, e tem os estigmas, que é onde esse pólen tem que chegar para fazer a via fecundação. Então, na polinização manual, as pessoas, quem estiver trabalhando com a cultura, tem que pegar o pólen nas anteras e passar nos estigmas. Quanto mais pólen ele conseguir passar nos estigmas, mais semente e mais polpa vai ter no fruto. Porque para cada semente daquela do maracujá, é um grão de pólen que foi inserido ali. Então, quanto mais pólen, mais polpa e mais sementes. Uma coisa interessante, também na polinização, que a gente tem observado, é que as pessoas, para fazer esse tipo de trabalho, requer um pouco de habilidade manual. Então, as mulheres, normalmente, elas conseguem fazer essa polinização com muito mais eficiência e maior rapidez. Então, o rendimento da mulher trabalhando com a polinização é o dobro do rendimento do homem. Por isso, nas regiões produtoras de maracujá, se emprega muito a mão de obra feminina. A mulher, nessa hora, ela tem um papel importante no desenvolvimento da cultura do maracujá. Bom, nós não temos a menor dúvida que as mulheres são muito mais competentes e hábeis do que os homens num monte de coisa, num monte de coisa. Mas eu já vi pequenas agricultoras, mães de família, responsáveis até de família, que foram plantando maracujá com um investimento limitado até e foram crescendo, crescendo em área. Então, você levou essa alternativa para pequenos agricultores que foram se tornando até médios produtores de maracujá. É verdade? Isso é mesmo uma alternativa para o pequeno agricultor? Bom, realmente, isso é muito interessante que a cultura do maracujá, ela não é uma cultura excludente. Às vezes, as pessoas pensam que para começar a plantar maracujá, ela precisa de um investimento muito grande, que ela tem que começar com 2 mil plantas, 4 mil plantas, 6 mil plantas. Não, a cultura do maracujá, ela é uma cultura que você pode começar pequeno, desde que faça as coisas de forma adequada e ir aumentando. Aqui na região, nós tivemos diversos casos, principalmente de mulheres, que resolvem que... O marido tem as explorações dele ali, mas a mulher, ela resolve fazer, ter uma atividade dela e começa plantando 100 pés de maracujá, 200 pés de maracujá e, como a gente falou que a mulher é mais caprichosa, sempre ela consegue um resultado melhor do que a lavoura do marido. Então, elas começam a crescer. Nós tivemos casos aqui na região de agricultoras que começou com 400 pés de maracujá e foi crescendo, crescendo, comprou a própria terra e passou a produzir maracujá e aumentando essa área, chegou até 20 mil, 21 mil pés de maracujá. Então, de 400 pés, ela foi multiplicando e chegou até 21 mil. Então, é possível se fazer isso começando com baixo investimento, mas desde que se faça a coisa certa, né? Não é porque eu sou pequeno que eu não vou usar a tecnologia, né? Então, tem que buscar a tecnologia, procurar a assistência técnica, a extensão rural, que a gente vai levar aquela mesma tecnologia que a Embrapa gerou lá, vai servir para o grande produtor e vai servir também para o pequeno produtor. O importante é que se faça as coisas certas, não que se faça a coisa muito grande, mas fazendo corretamente, ele vai começar pequeno e vai crescer e vai chegar a ser um grande produtor, um médio produtor. Agora, essa tecnologia, né, que realmente funciona com pequeno, com grande, talvez o alicerce, número um, é a variedade, né? Você plantar plantas que têm uma qualidade genética, que vão responder, que têm um vigor, que têm características que foram selecionadas pela pesquisa, né? Como é que é essa questão da genética do maracujá, das sementes, que a pessoa vai plantar? Isso é muito importante, viu, Evaristo? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, eu vou plantar maracujá, eu vou lá na gôndola do supermercado, vou escolher uns frutos bonitos e vou tirar a semente. Já começou errado. Então, assim, se fizer isso, a chance de sucesso já reduziu bastante. Por quê? Porque quem vai iniciar um plantio, ele deve começar com boas sementes, com sementes certificadas, certo? e com alto potencial produtivo. Nos últimos anos, a Embrapa tem feito um trabalho fantástico aí e lançado diversas cultivares, diversos híbridos de maracujá e isso a gente tem levado essa tecnologia até os agricultores e todos aqueles que começaram com a semente boa, com a semente certificada e com a muda boa, tem mais chance de sucesso. aqui na região, a gente, a grande maioria das lavouras são plantadas com materiais da Embrapa, Nós temos o BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado, BRS Rubi do Cerrado, que são aí cultivares de alto poder produtivo, né? E que vai garantir o sucesso da lavoura. Agora, o nosso programa vai passando rápido, nós temos ainda mais uns cinco minutos só e eu estou preocupado que você fale um pouquinho que é possível plantar o maracujá em estufa, né? E há vantagens para quem faz isso, não é verdade? Rapidamente. Pois é, eu sou meio suspeito para falar porque eu acho que eu fui o primeiro produtor de maracujá em estufa, pelo menos nas Américas. a gente começou com isso em 2009 conversando com o colega e ele disse que tinha ouvido falar disso de um cultivo desse no Japão e a gente resolveu colocar o maracujá dentro da estufa até mesmo porque a gente já trabalhava com estufa com pimentão, com hortaliças e assim, foi um casamento perfeito essa coisa do maracujá com hortaliças, principalmente com pimentão. Porque o maracujá dentro da estufa ele tem uma qualidade bastante superior, o fruto colhido dentro da estufa ele é um fruto mais brilhante, ele é um fruto mais bonito, da casca mais lisa e ele tem uma durabilidade muito maior depois de colhido. Também interessante, como eu falei que tem que fazer a polinização, os agricultores que plantam a céu aberto eles têm um pequeno problema. Como a flor do maracujá abre só no período da tarde, na época das chuvas, quando chove no período da tarde, os produtores de maracujá ficam meio desesperados, porque todas as flores que abriram naquele dia são perdidas, enquanto que na estufa pode estar chovendo e você está lá fazendo polinização do seu maracujá sem nenhum problema. isso faz com que a produtividade do maracujá em estufa seja pelo menos o dobro da produtividade que nós obtivemos aqui no campo. Ou seja, pode chegar até seis vezes a média nacional da produtividade de maracujá quando você planta ele em estufa. Então, é uma tecnologia extremamente interessante e que tem garantido o sucesso de diversos produtores. Então, é um maracujá bonito mesmo, sem queimadura, nada, porque o maracujá ele fica muito tempo ali exposto na planta e quando você está na natureza aquilo está arriscando acontecer um monte de coisa com a fruta, não é verdade? Agora, talvez um último ponto desse tripé para a gente tocar no assunto também, nós falamos da variedade, falamos do sistema de produção e até da estufa, não é? O último ponto é esse mesmo da irrigação, não é? Quando você consegue pôr irrigação, isso parece fundamental para a produtividade, para a regularidade, não é? Bom, nós ainda temos no Brasil muitos produtores que trabalham com a cultura do maracujá de sequeiro, mas quando você coloca a irrigação, certo? Você aumenta bastante essa produtividade do maracujá, né? Apesar do maracujá parecer uma planta muito rústica, mas ele agradece muito a irrigação, certo? E a gente tem indicado, orientado os produtores a trabalhar principalmente com a irrigação por gotejamento, que é uma tecnologia poupadora de água e que aplica a água com altíssima eficiência, então, quando se trabalha com irrigação, principalmente irrigação por gotejamento, você consegue melhorar muito à produtividade do maracujázeiro. Olha, Magela, quando a conversa é boa, o tempo passa, nós já chegamos no fim do programa. Eu estou agradecendo muito a sua participação, a gente conseguiu percorrer aí toda a tecnologia do maracujá, mas, sobretudo, mostrar como é fundamental a extensão rural, esse elo entre a pesquisa e o produtor, né? E você que tem uma série de histórias de vitórias de pequenos agricultores que até chegaram a comprar a terra, não eram donos da terra, compraram a terra, expandiram. Então, eu passo a palavra para você, para você fazer um rápido encerramento, te agradecendo muito ter participado aqui conosco, foi muito interessante. Bom, eu é que agradeço a oportunidade aí, me coloco à disposição e as pessoas, os agricultores que ainda têm dúvidas se vale a pena iniciar com a cultura do maracujá, eu posso garantir que fazendo a coisa certa, utilizando a tecnologia que a Embrapa desenvolveu, que a extensão rural está levando até ele, com certeza o maracujá é uma cultura bastante interessante e bastante promissora. Muito obrigado. Olha, muito obrigado pela sua participação e espero todos aqui de novo conosco na semana que vem no Brasil Verde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!